Olá minha gente! Hoje eu tenho uma receita super especial. Gente, esses são os ingredientes dessa receita suíça que eu vou fazer hoje para vocês. Espero que vocês gostem. Olha só que vamos precisar. Batatas. Aquele macarrãozinho, assim, bem diferente desse macarrão. Vou precisar de creme de leite, uma caixinha assim pequena. E compota de maçã. Margarina. E cebola, né? E por último, não pode faltar o queijo suíço, né? Para fazer essa receita diferente. Gente, agora vamos secar a batata, né? A batatinha descascada, né? Assim na batatinha. Descascar a batata. Bom gente, agora vamos descascar as batatas bem descascadinhas. Assim que fica, olha. E agora vamos cortar em cubinhos, assim, quadradinhos, bem bonitinho. E vamos cortando, né? E fica assim. Agora vamos cortar a cebola. A cebola eu prefiro cortar assim em... a metade dela e corta assim em tiras. E fica assim, cortadinha. Olha. Assim fica. Agora vamos para o queijo. Esse queijo é muito grande, eu parti ele no meio. Assim como eu estou cortando. E tiro essa parte... Essa parte que... Essa parte que não utilizamos, né? Claro, porque essa parte é de conserva. E eu tiro essa parte fora. E agora vamos ralar esse queijo. Nessa forminha que eu tenho assim, sabe? E vamos ralando, ralando. Para ficar bem raladinho. Fica assim, olha. Assim mesmo, nesse tamanho. E agora vamos cozinhar a batata. Não cozinhe a batata por muito tempo. Máximo 2 minutos, 3 minutos na água quente. E já escorre na água fria. Para não ficar muito cozida a batata. Logo depois vamos cozinhar o macarrão. E o macarrão. O macarrão também não pode cozinhar muito. Gosto ele al dente. E agora vamos afogar. A margarina, né? Eu coloquei também alho. Alho picadinho. Uma picadinha no alho. E agora adicionamos a cebola. Vamos afogar essa cebola. Que fica um pouco assim, douradinho. E dá uma desmochinha, né? E deixa até ficar assim, soltinha, douradinha. Olha, aqui a gente com a minha cebola. Vamos cortar. Fica ótimo. Olha, ficou assim. Agora vamos adicionar a batata. Ficou muito picada. Ficou muito picada. Ela não comeu cozida. Também é muito crua. Vamos afogar essa batata. Tá. Uma afogadinha. Também não afogar muito. Logo depois a gente colocar o macarrão também. E agora vamos adicionar o macarrão. Ficou um pouco escorrendo. Ele tá com a cintinha, grudar. Vai levar com a sua mão. Deixar ficar pequeno. Tá bom? Gente, agora vem o creme de leite. Essa caixinha toda. Precisa de uma forma, né? Mexe tudo. E vamos colocar nessa forma, no forno, só por tempo de gratinar. Já vem uma forma grande. Pra ir ao forno. Aqui eu agasalho as coisas. E agora eu vou colocar o queijo. Que eu ralei. Todinho. Agora eu vou colocar 220 graus por 5 minutos. E ficou assim. Olha, bem solto. Só pra derreter o queijo. Não precisa ficar muito tempo no forno. E agora vamos servir essa delícia. Pra ver como ficou. Bom, gente. Olha só essa delícia que ficou o meu prato. Essa comida é muito tradicional aqui na Suíça. Que se vende muito essa comida aqui agora. Inverno. É uma comida saborosa. Deliciosa. Fuscos. Bom, gente. Vai ensameu com o macaroni. Já terminei. Olha só que delícia, ó. E assim mesmo. Ó. O beijo. Hum. Delícia. É um prato típico desse mesmo. E é muito bom mesmo. Acompanhamento. Comporta de maçã. Comporta de maçã. Você come os dois juntos. Você pode comer o macaroni. Você pode comer esse. E pode comer o outro também. Muito bom. Bom, gente. Se você gostou desse vídeo. Curta. Compartilhe. Enfim. Deixa seu joinha.